Enquanto eu fiquei alegre, permaneceram um bolho azul com um descascado no bico, uma garrafa de pimenta pelo meio, um latido e um céu limpidíssimo com recém-feitas estrelas. Resistiram nos seus lugares, em seus ofícios, constituindo o mundo pra mim. Até paro para o que foi um acometimento. Súbito é bom ter o corpo pra rir e sacudir a cabeça. A vida é mais tempo alegre do que triste. Melhor é ser. Adélia Prado. Curte, compartilhe, se inscreva e semeie, pois vira.